Cada vez mais vemos a gestão desse tipo de associações nas mãos de pessoas que não têm uma visão alargada, uma noção ampla do que é que é o conceito do digital e muitas dessas pessoas que foram formadas em outras escolas, escolas específicas, não acompanharam a evolução desta forma de comunicar e depois não as levam para as suas organizações. Se não as levam para as suas organizações, muito menos as vão comunicar e exigir como uma forma de poder comunicar com os associados, com os empreendedores, com os jovens e por aí fora. Ou seja, acabam por não passarem a informação da melhor forma porque eles próprios não beberam numa primeira fase, ou pela idade, ou de uma forma a priori já têm uma repulsa a esse conceito, ou porque ouviram falar que no digital não se aprende nada. e depois não aprofundar aos conhecimentos. Nós estamos sempre tendo constante aprendizagem, estamos sempre a aprender. Todos os dias eu aprendo algo novo e isso é bom e há quem não ache isso útil nem interessante. Logo, como não acompanham a evolução, também não acompanham a forma de comunicar digital que cada vez mais está nas nossas mãos. Nós só não comunicamos digitalmente se não quisermos.